Hoje estou filmando as minhas pitais um pouco maiores, um outro dia mostrei elas pequenas, ainda estava em crescimento, agora já estão na fase de maturação, praticamente maduras, já mostrei esses pés anteriormente, olha que linda, três frutas, quase maduras, outras ainda em fase de crescimento, minha plantação foi bem legal, essa é a safra, é a última desse ano, ano de 2017, hoje é 3, 3 de maio, aí está a minha produção de pitaia, olha aí, lindo né, algumas estão maduras, outras ainda não, já colhi algumas, já vendi algumas, estou caminhando entre elas, essa aqui tem uma ferrugem, tem que ver o que é isso, esses pés aqui são jovens, tem um ano, olha o tamanho dessa pitaia, isso aqui pesa em torno de 700 para 800 gramas, essa aqui está crescendo, vamos aqui em uma outra parte, estou no fundo da minha casa, casa de sítio, olha aí que bonitas, e todo quanto é lixo a gente coloca no pé da pitaia, por exemplo a casca de empim, aqui nós temos um pé já mais velho, está bem carregadinho, só esperando ficar maduras, aqui também tivemos um processo, na casca está com uma ferrugem, mas internamente a pitaya está perfeita, é uma pitaya grande, cerca de uns 700 gramas, todas as pitayas, é pé de pitayas com pitayas, aqui está uma parte mais verde, né, crescendo também, está ficando madura, ainda não dá para comer, pézinho de pitaya com pitaya, olha aí, crescendo, essas crescendas, essas aqui também estão processos de crescimento, a fruta, né, e é nessa parte aqui, olha aqui, tem uma outra grande aqui já, processo de maturação, dá volta pelo carreiro, é tudo encarreirado, né, olha aí que pé bonito, e aqui é onde eu faço as minhas enxertias, peças, onde tem as minhas enxertias, esse aqui é um pé, o pé é uma pitaya branca, e na parte de cima eu coloquei uma pink, olha, ali está a enxertia, está pegado já, aqui também, aqui também, já começou até a vir um brotinho aqui, olha, ó, isso é da enxertia, tudo está com enxertia, aqui os meus pés de pitaya, veja que tudo quanto é adubo orgânico, a gente joga aqui no pé da pitaya, aqui é casca de maracujá, aqui é uma outra, uma poda que a gente fez, restos de... isso daqui é um palmito jussara, que a gente fez no domingo, e assim estão minhas pitaya, que bonita, não só pitaya, tem outras frutas também, por exemplo, aqui ó, mamão, beijos.